Olha esse nome, é o Mercadão Natural. Acabou as festas, fala a verdade. Tá na hora de cuidar da saúde do corpo e voltar a ter uma alimentação super saudável. O lugar certo é aqui mesmo. Tem castanhas, nozes, amendoim, tem mix também, agridoce. Gente, a variedade é enorme. São mais de 10 mil itens pra você. Gosta de chá? São mais de 700 tipos de chás. Tem aqui chá detox solúveis, tem mix de vegetais, leite de coca em pó, cranberry, castanha do Pará, velã e muito, mas muito mais mesmo. E olha só, são duas unidades pra você. A Lameda dos Uembequaras, 1413. Amplo estacionamento que é gratuito. E tem aqui, onde eu tô, na Avenida Ibirapuera, 2454. A 200 metros da estação Moema do metrô. Lembrando que você pode acessar o site, mercadonatural.com.br. Eles entregam pra todo o Brasil através dos correios. São Paulo, em até duas horas todos os dias, inclusive aos domingos. Então não tem desculpa, tá? Quer parcelar? Eles também aceitam vale alimentação e acima de 100 reais. Pagamento é até três vezes. Sem juros no cartão, é mercadão natural. Corre, aproveite.